Com os Jogos do Brasil na Copa, as unidades básicas de saúde estão funcionando num horário especial. Diante do aumento de casos de Covid, é preciso redobrar a atenção. Clima de Copa, festividades de final de ano, uma correria só. Mas olha, não vale descuidar da saúde. Como estão as atualizações do seu cartão de vacinas? Daniele veio garantir a imunização dos filhos, porque reconhece a importância desse ato. O que seria de nós sem as vacinas, né? Isso, estamos vendo aí as doenças que foram erradicadas, estamos vendo a Covid, o resultado que teve com a vacinação, né? E temos que continuar nessa luta, vacinem as crianças, vacinem os adultos e idosos, que é muito importante. As vacinas salvam vidas. Se você também precisa recorrer a uma unidade básica de saúde nos próximos dias, preste atenção nos horários de funcionamento, pois nos dias de jogos do Brasil, eles costumam sofrer mudanças. Quando os jogos ocorrem às 14 horas, o atendimento, no caso, funciona aí até às 13. No caso da próxima sexta-feira, que o jogo é ao meio-dia, as unidades vão estar vacinando até às 11 horas. Então, geralmente, uma hora que antecede os jogos da seleção, a unidade funciona uma hora de antecedência desses jogos. Além das unidades básicas de saúde, existem ainda mais dois outros pontos de apoio à vacinação aqui em Mossoró. A UNP funcionando de terça a quinta-feira, sempre nos horários das aulas. A UNP vai funcionar até o dia 16 deste mês de dezembro, fazendo um recesso, uma parada para um recesso, e também existe a FAENG, a faculdade de enfermagem, lá no centro da cidade, funcionando de segunda a sexta-feira, das quatro da tarde até às oito horas da noite. Os dois pontos funcionam nesses horários, com exceção aos dias de jogos em que a nossa seleção entra em campo. Com o aumento dos casos de Covid, o atraso no calendário de vacinação de parte dos Mossoróenses tem preocupado as autoridades em saúde. Diante do retorno de crescimento da doença, vale consultar como anda a sua situação vacinal ou a de quem você gosta. Infelizmente, uma parte da população está sem a vacina. Se você for avaliar pessoas que sequer tomaram sua primeira dose, no que é permitido pelo Ministério da Saúde a partir de seis meses de idade. Nós temos aí mais de 37 mil pessoas que ainda não tomaram sua primeira dose. Nós temos, com relação à segunda, terceira e quarta dose, mais de 121 mil pessoas na condição de atraso. Então é importante que a população mantenha esse esquema de vacinação atualizado, para que, diante desse número de casos que vem aumentando significativamente, a gente possa estar devidamente protegido, devidamente vacinado.